Acabei de ver o sacrifício do cérebro sagrado e que filme tenso, é um terror super tenso, eu gostei bastante, apesar de ter ficado um pouco, assim, ansiada com o filme, mas essa eu acho que é a ideia dele, e completamente ansiada pela cara do rapazinho, que é o principal, muito esquisito, eu fiquei chocada, o cara tem uma cara, assim, de doente mental, e eu gostei bastante porque tem a Nicole Kidman, que eu sou muito fã, e o Colin Farrell, e o Colin Farrell tá bem num papel que ele é meio, parece depressivo, médico, cirurgião cardíaco, e acontece que ele mata o pai desse guri, não há nenhuma operação, Só que ele não mata, de verdade, né, ele foi uma complicação que deu, porque o cara tinha bebido na cirurgia, e o cara, o guri, queria pôr a culpa nele, sendo que tava errado, né, e, então, o guri, eu não entendi bem como, mas, ele maldiçoou a família dele, Como ele matou o pai dele, alguém na família dele ia ter que morrer, ou o cara matava a pessoa, ou todos iam definhando juntos, menos o cara, e daí acontece uma série de coisas, um filme muito bizarro, no final fica todo mundo mal, rastejando, muito bizarro, não quero dar muito spoiler, mas é um filme bom, O sacrifício do cérebro sagrado, e é de 2018, bem estranho, mas é um filme que vale a pena, porque é esses tipos, assim, diferentes de filmes de thriller psicológico, sabe, E é muito bem feito, e tem uma ótima renda, aquilo tudo, não é, aquele filmezinho de Porto de Quintal, mas, é isso aí que eu tinha pra dizer, é um filme bizarro, isso é, então, espero que vejam, e me digam o que acham.